Boa tarde, Aldo Vila Ellen. Muito boa tarde aos ouvintes da CBN Recife. Amigos, amigas, o número de pessoas que investem em ações no Brasil ainda é relativamente pequeno quando comparamos com os países de renda média mais elevada. Seriam entre 6 e 7 milhões de pessoas aplicando recursos na chamada renda variável, número que vem crescendo a taxas de dois dígitos, em todo caso. Mas hoje eu queria falar, Aldo, de uma forma de geração de renda que é ainda pouco divulgada no Brasil. A formação de uma carteira de ações focada em empresas que pagam dividendos de forma regular, relativamente previsível. Nos Estados Unidos, muita gente se refere a esses ativos como ações de viúvas e órfãos, porque pagam valores mais ou menos fixos ao longo do ano, ao mesmo tempo em que costumam registrar uma trajetória de contínua valorização com o passar dos anos. Risco baixo, né? Essa mesma estratégia também pode funcionar no Brasil, já que nós temos por aqui empresas que se comprometem a distribuir grande parte dos seus resultados ao longo do ano, na forma de dividendos. A Petrobras talvez seja a maior e mais famosa pagadora de dividendos. Mas empresas de metalurgia, siderurgia, do setor bancário e do agronegócio, também têm se destacado este ano com taxas de retorno anual entre 15% e 30% do valor investido, pago em parcelas a cada três meses. Dois últimos comentários, Aldo. Se a pessoa não dispõe de um patrimônio financeiro significativo para alocar em diferentes produtos, inclusive deixando aquela reserva de emergência em ativos como a caderneta de poupança, nada disso que eu discuti hoje se aplica, tá? E o segundo ponto é que, até aqui, a renda proveniente de dividendos tem sido considerada isenta de imposto de renda no Brasil. Mas essa história pode mudar no ano que vem, com a segunda etapa da reforma tributária. É ficar de olho, né? Um bom final de tarde a todas e todos e até amanhã!